E aí pessoal, tudo certinho? Espero que estejam bem e que estejam com coragem e força para começar um novo ano, uma nova etapa. E nós vamos seguir naquela linha de organização e de tentar ajudar vocês em qualidade. E hoje eu tenho que falar com vocês sobre micro-organismos. Isso é o que determina a qualidade da carne, que determina o sabor, determina tudo, micro-organismo. O que mais implica no ataque de micro-organismos indesejáveis? Vamos falar, os micro-organismos indesejáveis para nós no setor de carne são as bactérias. As mais conhecidas, mais incidentes, são a Salmonella, Escherichia coli, Clostridium botolínico, que quando pegam de uma maneira mais agressiva, uma pessoa já um pouco debilitada, criança ou pessoas de idade, pode levar até a morte. Então a gente tem muita responsabilidade, tem que cuidar disso. Como que esses micro-organismos, como que as bactérias se reproduzem? Elas estão aí em tudo. Nós temos bactérias no nariz, na orelha e está no ar, na terra. Bactéria faz parte da vida. O que tem os níveis tolerantes na alimentação e o que causa doença? O que causa doença? Principalmente é a refrigeração. O que inativa, o que adormece esses micro-organismos é a temperatura. Então no frigorífico ela recebe todos os tratamentos, ela sai do abate com 39 graus mais ou menos, de 30, 39, e já vai para um resfriamento rápido, vai para a câmara de 2 graus. Então ela, daí você recebe no seu comércio. O que você tem que fazer? A sua câmara também tem que ser com temperatura ambiente de 2 graus. Eu tenho insistido nas salas de manipulação, para quem desossa, não para quem abre caixa, para quem faz preparação. A sala tem que ser no máximo 12 graus, tem que ser climatizada. Porque senão esses micro-organismos eles atacam mesmo. Eles deterioram, dão cheiro para a carne, aquele cheiro de ácido, porque ela começa a oxidar e deteriora a carne. Mas o pior problema é o problema de saúde pública. Esse nós temos que cuidar. Gente, a refrigeração tem que ser respeitada. Certo? Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Um abração.